Oi, eu sou a Esen Roturno, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro, eu moro aqui na Dinamarca e hoje eu vou falar sobre a rainha da Dinamarca, a rainha Margrete II que nas últimas semanas deu, né, virou notícia tanto por celebração do seu jubileu de 50 anos quanto pelo pronunciamento que ela fez ainda essa semana. Então, eu vou estar atualizando vocês, eu geralmente não falo sobre a Dinamarca no sentido político ou da monarquia dinamarquesa mas é um fato curioso e eu achei legal trazer aqui no canal e é isso, né, pra quem tem curiosidade, o vídeo de hoje é pra vocês. Antes de dar sequência ao vídeo, eu vou pedir pra vocês me seguirem em todas as redes sociais. Lá no Facebook Wesley Noturno eu posto fotos, comentários, desabafos e respondo às pessoas então me segue lá no Facebook Wesley Noturno, se você tiver Instagram a minha vida é... mostro tudo em tempo real, né. relacionamento, viagens, passeios, dayoffs me segue lá no Instagram, arroba Wesley Noturno e também tem o TikTok, onde eu mostro os lugares por onde já passei em até um minuto então o meu TikTok vai estar passando aqui embaixo também me sigam em todas as redes sociais, o link tá na descrição aqui desse vídeo chega de enrolação e bora pra vinheta, afinal de contas o vídeo de hoje é atualização, é um update, é um breaking news sobre o reino da Dinamarca. Todas as matérias que eu for ler, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo onde você vai poder estar acompanhando depois então a primeira é a CNN de Portugal Marguerite da Dinamarca torna-se a rainha mais tempo no trono depois da morte da rainha Elizabeth II, a monarca dinamarquesa decidiu adiar as celebrações para assinalar o jubileu, foi muito próximo então ela esperou um tempo, né, desde o falecimento pra celebrar o jubileu, seus 50 anos de reinado a rainha Marguerite da Dinamarca com 82 anos tornou-se a monarca há mais tempo no trono depois da morte da rainha Elizabeth II a rainha Marguerite homenageou a Elizabeth II dizendo, abre aspas, uma figura imponente entre os monarcas europeus e uma grande inspiração para todos e afirmou que a sua falta terrivelmente será sentida segundo o Associate Press, que cita o Palácio Nacional da Dinamarca com sinal de respeito pela morte da Elizabeth II a Marguerite decidiu adiar as celebrações para assinalar o jubileu que marca os seus 50 anos do trono o porta-voz do Palácio, Leni Balwebe, afirmou que essas alterações foram feitas a pedido da rainha também as bandeiras do Palácio Real em Copenhagen foram colocadas a meio haste esta sexta-feira além disso, outras alterações no calendário da rainha Marguerite foram alteradas assim que houve falecimento lembrando que eu estou lendo a primeira matéria de algo que já passou mas enfim, as bandeiras do Palácio Real em Copenhagen foram colocadas a meio haste e também os eventos programados no sábado que é a aparição da rainha na varanda do Palácio em Ameliansborg para cumprimentar o público foi adiado assim como um passeio pela capital numa carruagem puxada por cavalos todos esses eventos que aconteceriam foram cancelados por conta do falecimento e por respeito a Elizabeth II até o almoço na Câmara de Copenhagen foi adiado aí teve a aparição da rainha e um jantar com um número reduzido de pessoas que é no Royal Theatre de Copenhagen então reduziram os números ela foi, as fotos assim, brilhantemente vou deixar até o Instagram da família real que mostra tudo aqui, muito bonito a força da Dinamarca a rainha Margaret nasceu no dia 16 de abril de 1940 e ela é a filha mais velha dos reis Frederick e da rainha Ingrid numa altura que as mulheres não podiam subir ao trono no entanto, o ato de sucessão de 27 de março de 1953 acabaria por dar às mulheres a possibilidade de ascender ao trono o que acabaria por tornar Margaret a primeira monarca dinamarquesa a subir ao trono sob essa lei assim, depois que o pai dela morreu por uma doença Margaret foi proclamada rainha em 15 de janeiro de 1972 apenas um dia depois da morte do rei antes de subir no trono, dia 10 de junho de 1967 a Margaret, então princesa da Suécia casou-se com um conde de Laborde de Monet Petz Henrique Marie Jean André que com o casamento se tornaria o príncipe Henrique da Dinamarca no entanto, com a subida ao trono Henrique manteve o título e não foi coroado rei de consorte para sua insatisfação deveria até ter um The Crown versão dinamarca mas enfim, né, dei uma pesquisada depois porque essa insatisfação do príncipe Henrique fez inclusive que ele pedisse para quando ele falecesse ser enterrado num local onde não fosse ao lado da rainha Margaret tem os causos aqui da família real da Dinamarca é só dar um pesquisado também o casal viria a ser pai dos príncipes Frederic e do príncipe Joaquim já em 2018, o príncipe Henrique, ele faleceu o príncipe Henrique, ele morreu no castelo de Fredericksburg enquanto dormia e depois de vários problemas de saúde perante a sua insatisfação por não ser o rei de consorte em 2017, Henrique recusou-se ser enterrado ao lado da rainha naquele que foi um romper de uma tradição de 459 anos já a rainha, ela se mantém no poder apoiada pelo príncipe herdeiro e pela sua mulher regendo-se pelo lema que pode se ler no seu perfil a ajuda de Deus com o amor do povo e a força a Dinamarca abre aspas ficarei no trono até cair fecha aspas costuma dizer de acordo com a France 24 este ano assinala-se os seus 50 anos no trono naquele que será o jubileu do governo e que deveria ser celebrado com toda a pomba e a circunstância este final de semana depois das celebrações terem sido adiadas por conta da pandemia então houve a celebração do jubileu dos 50 anos da rainha Margrethe rainha da Dinamarca e eu vou estar deixando umas imagens da rainha e de partes deste evento vou deixar também o link na descrição de todos os locais onde eu peguei as imagens de vídeo dando os créditos aos mesmos e aí Música Bem, já falamos aqui da celebração do jubileu, contei um pouquinho dos causos da família real Aqui com o príncipe Henrique falecido E agora eu vou contar pra vocês a última que aconteceu essa semana fresquinha direto do forno real Que foi uma decisão da rainha que chocou muita gente, tem chocado bastante gente e dividido o público dinamarquês Essa segunda parte é sobre a retirada dos títulos reais Gente, que bafo e que causa Vamos lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Netos da rainha Marguerite II da Dinamarca vão deixar de ser príncipes As novas formas de tratamento entram em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2023 E seguem uma tendência que se tem estendido às famílias reais europeias de reduzir o número de membros senhores a trabalhar para a monarquia Explica a Casa Real em um comunicado A rainha Marguerite II da Dinamarca é a monarca há mais tempo no trono na Europa E ela acaba de decidir reduzir a família real Quatro dos netos da rainha deixarão de utilizar o título de príncipes Bem como o tratamento de sua alteza real Informou nesta quarta-feira o palácio O segundo filho da soberana, o príncipe Joaquim, Roaquim Também passará a ser conhecido por conde de Monzepette As novas formas de tratamento entram em vigor a partir do dia 1 de janeiro E seguem uma tendência que se tem estendido às famílias reais europeias de reduzir o número de membros senhores a trabalhar para a monarquia Explica o palácio em um comunicado Abre aspas Contudo ressalvo, os quatro mantêm o lugar na ordem de sucessão ao trono Onde estão entre sétimo e décimo na posição Nicolai é o mais velho dos filhos de Joaquim Seguido de Félix com 20 anos Henrique de 13 e Atena de 10 Os dois rapazes mais velhos são fruto do primeiro casamento do segundo filho da rainha Com Alexandra, a condessa de Fredericksburg Em 2008 voltou a se casar com a francesa Marie Cavalier E no ano seguinte foram pais de Henrique E mais tarde da Atena Já em 2016, Marguerite II Este ano a celebrar o Jubileu de Ouro Depois de 50 anos no trono Tinha dado conta que o príncipe Christian Filho do herdeiro de trono Frederic e da princesa Marie Deverá receber uma anuidade do estado enquanto adulto Agora, reduzir a família real É não só uma forma de Como justificativa, o palácio Não limitar a vida dos netos Bem como tranquilizar os críticos Que acusam a monarquia de depender das contribuições do estado Enfim, tá dividindo bastante a opinião das pessoas nas redes sociais Tem gente que acha conta Tem gente fazendo um meme É aquela coisa, né? Metade, metade Tem gente que acha que tá certo em reduzir Tem gente que acha que não Então quando você vai nas páginas, né? Do Facebook aqui da Dinamarca Você encontra memes, você encontra publicações E você encontra uma galera dividida, né? Nos pensamentos As regras de quem tem direito ao título de príncipe na monarquia Variam consoante as famílias reais Já em 2019, também a Casa Real Sueca Determinou que os netos do rei Carlos, Gustavo Com exceção dos filhos da princesa herdeira, Vitória Já não seriam membros oficiais da família real Apesar de continuarem a manter o título de príncipes É algo que tem acontecido nas famílias reais aqui na Europa Definitivamente esse não é o tipo de conteúdo que eu costumo trazer aqui pro canal Mostra sim a Dinamarca nos meus day-off Mostra um pouquinho os locais onde eu estou passeando Mas hoje eu resolvi compartilhar com vocês esse breaking news Sobre a Rainha Margrette E um pouquinho sobre a vida da família real aqui da Dinamarca E é isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis Pra já é nessa que eu vou Um grande abraço no coração de todos vocês Fui! Tchau! 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 Tchau!